Bom dia, presidente Humberto, bom dia, deputados, deputadas, servidores dessa casa, imprensa de modo geral, galeria. O que me traz aqui, presidente, hoje a essa tribuna, para fazer um informe em decorrência no último dia 17 do mês corrente, aconteceu as eleições na Federação dos Sindicatos de Pesca do Estado do Maranhão, eleição essa que correu tudo dentro da normalidade, onde mais de 80% dos seus filiados participaram das eleições. Os presidentes dos sindicatos do Estado do Maranhão, de forma que foi eleita a nova diretoria e essa nova diretoria vem encabeçada por uma jovem senhorita, senhora, da cidade de Santa Rita, a Angélica Calisto, que vem presidir a nossa entidade. A segunda mulher, numa sequência, que vem, deputada Francisca, assumindo a frente do movimento sindical da pesca no nosso Estado. Mas é uma pena que com todo o trabalho, com toda a estrutura, com toda a organização, com toda a transparência que a federação usa e faz para eleger seus dirigentes, e vem encontrando uma grande dificuldade com os órgãos federais. Os órgãos federais do nosso Estado insistem, mais uma vez, mais uma vez, insistem em desconhecer a legitimidade de uma entidade que constitucionalmente está instituída e está formada no nosso Estado. E isso vem através do superintendente hoje, melhor dizendo, o gerente executivo da Previdência Social, desconhece totalmente a existência da federação e aí insiste em não assinar um acordo de cooperação técnica com a federação, no entendimento dele, que só pode fazer isso com a federação das colônias de pescadores. Tivemos que entrar na justiça para garantir esse direito. E aí aproveitando também, se não bastasse o passado tenebroso que nós tivemos quando de um diretor de um departamento do Ministério do Trabalho no Maranhão, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão, que era o senhor Ricardo José Gonçalves, que fazia a revelia da lei e o entendimento que ele queria quando se fazia a recepção do seguro. E aí, com muita dificuldade, conseguimos afastar esse cidadão. E hoje nós estamos encontrando um problema na Superintendência Federal da Pesca. Superintendência essa que tem hoje à frente a ex-secretária, a ex-secretária de Meio Ambiente do governo Rosiana Sarney, a senhora Genil de Campanaro, que também não aceita, não recebe os dirigentes, não recebe a federação, insiste em não reconhecer os documentos da federação. Então, nós já tivemos um mandato na Superintendência Federal da Pesca, já tivemos um mandato desastroso, que foi o mandato anterior à Genilde, de dois gestores que fizeram uma verdadeira desorganização do setor, e onde hoje a Genilde está lá também a serviço de algum parlamentar. Nós vamos voltar aqui a essa tribuna com mais documentação, com mais informações, para fazer essa fala sobre a Superintendência Federal da Pesca no Maranhão, que a Superintendência está sendo usada pior do que antes. Está sendo usada como escritório político de um determinado grupo, que nós estamos fazendo um levantamento, para trazermos essas informações mais precisas aqui nessa casa. E veja só, observe-se que hoje está aí o seguro defeso no Maranhão suspenso, sendo pago apenas a portaria 13 na região Tocantina, no entanto, não há ninguém que esteja tentando encontrar a solução para pagar o seguro defeso dos pescadores do Estado do Maranhão. Tanta gente, eu lembro que no ano de 2015, senhor presidente, a mídia dizia que aqui nesta casa tinha três deputados eleitos pela bancada da pesca. No entanto, deputado da Graça, vê-se hoje que nenhum deles estão, com exceção da minha pessoa, que estou dia e outurnamente, através da nossa central sindical, a CTB, e outros questionamentos, juntamente com a Previdência e com outros órgãos, estou correndo atrás e viajo amanhã para Tocantins para tentar uma reunião, discutir também essa questão com os companheiros do Norte e, no entanto, os outros companheiros, ninguém se mobiliza. Ninguém está se mobilizando para resolver o problema do seguro defeso no Estado do Maranhão. Então é uma pena, e vou cobrar isso judicialmente, vou entrar na justiça contra a senhora Genil de Campanaro, que hoje está como superintendente da pesca, para que possa vir respeitar a Federação dos Sindicatos de Pesca do Estado do Maranhão, que é legitimamente, constitucionalmente, uma entidade representativa dos sindicatos de pesca do Estado do Maranhão. Muito obrigado.